Música Chegaram para mim, começaram a perguntar Como é que nessa crise você pode adorar? Corrupção, inflação e descontrole Tudo está tão difícil, não há mais o bem-estar Tem gente que pensa que Deus não está vendo Tudo isso acontecendo e muita gente a murmurar Mas minha resposta a pessoas foi assim Eu falei o que eu aprendi e começaram a escutar Eu aprendi que quem me pensa os 4 e 11 Na bonança ou na fome eu devo me contentar Com Jesus o pouco é muito e também as aflições, dificuldades Nosso Deus conosco está Coisa de crente é loucura de verdade Até pensam que essa crise poderá nos afetar Mas o mistério com Jesus é diferente Em Abacuque 3 eu aprendi a adorar Ainda que a figueira não floresça eu adoro Que não haja o fruto na oliveira eu adoro Que minta o produto da videira eu adoro Eu me alegrarei no Deus da minha salvação Não adianta explicar Eu vou glorificar Não importa a circunstância Meu Deus comigo está Quem é crente nunca entra nessa crise Só entra nessa crise quem não gosta de adorar Aleluia, glória a Deus Amados queridos do Senhor, a paz do Senhor Jesus Eu sou o pastor Chico Chagas Pastor, presidente do Ministério Pão da Vida Com sede internacional na cidade de Mossoró No estado Rio Grande do Norte Queridos, eu tenho uma mensagem de Deus Para a sua vida, meu amado irmão Minha amada irmã Eu tenho uma mensagem do céu Uma mensagem de Deus Para a sua vida Neste domingo Dia 9 de janeiro de 2022 Uma palavra do Senhor para a sua vida Eu quero aqui trazer essa palavra Receba com carinho esta palavra Esta palavra de Deus vai falar o seu coração Vai trazer direção para a sua vida Nós devemos nos dedicar Aquilo que Jesus deixou escrito para nós Nós devemos adorar a Deus Mesmo na crise, nas dificuldades Em Lucas capítulo 4, versículo 8 Jesus disse Está escrito Adore o Senhor seu Deus E só a Ele preste culto Lucas 4, 8 Em Êxodo 34, 14 Está escrito Nunca adore nenhum outro Deus Porque o Senhor cujo nome é zeloso É de fato Deus zeloso Nós precisamos, amados queridos irmãos Em meio às lutas da vida Não parar a nossa adoração Não parar a direção que Deus tem dado para o nosso viver Nós precisamos estarmos na presença do Senhor Todo o tempo As lutas, elas existem São muitas Mas nós precisamos vencê-las Meu amado irmão, minha querida irmã Mais uma semana terminou Estamos no domingo Amanhã começa uma outra semana Uma outra semana de lutas De batalhas E em nome de Jesus De vitória Porque nós sabemos Que Deus vai te ajudar Deus ajuda quem tem fé A quem ama Ele Quem ama a sua palavra Tem uma palavra na Bíblia Que é muito forte Ela fala muito comigo Essa palavra está em Apocalipse 3, 8 Quando o Senhor diz Eis que coloquei diante de ti uma porta aberta E ninguém a pode fechar Porque na tua pouca força Não negaste o meu nome Nem desprezaste a minha palavra Oh, aleluia Essa palavra é forte Ela traz uma mensagem ao nosso coração Uma mensagem de Deus Dizendo para nós Que quando nós não negamos o nome do Senhor Quando nós não desprezamos a palavra do Senhor Ele tem uma porta aberta E essa porta aberta por Deus Ninguém pode fechar Não despreze o nome de Jesus Não despreze a palavra do Senhor E você verá A glória de Deus na sua vida As lutas podem estar sendo árduas Difíceis Às vezes parecem até insuportáveis Mas o nosso Deus É Deus fiel É Deus que honra a fé dos seus filhos Busque a cada novo dia da sua vida Honrar o nome do Senhor Deus Ele ama os seus filhos Ele tem direção para nossas vidas Ele tem palavras de conforto para nossa vida Ele tem vitória para nossa vida Não baixe a sua cabeça não Meu amado irmão Minha amada irmã Se a semana foi difícil Se aconteceu coisas desagradáveis Lembre-se da palavra de Deus Que diz O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem o amanhecer Deus trará dias felizes para você Acredite nisso Acredite Nós estamos começando Agora segunda-feira Dez da noite Uma campanha chamada Profetiza Vitória Campanha Profetiza Vitória Ela vai levar a mensagem Do vale de ossos secos Para o seu coração Para a sua vida Quando no capítulo 37 O profeta Ezequiel É chamado por Deus Para profetizar Deus disse para o profeta Poderão reviver esses ossos secos E olhe que a palavra diz Que eram ossos secos Sequíssimos E a resposta do profeta para Deus Foi Senhor Tu sabes Ele estava dizendo Tu sabes todas as coisas Tu sabes que tem poder Senhor Para fazer reviver esses ossos Mas Deus Usa a voz do seu profeta Dá a ele a autoridade Diz a ele Profetiza Filho do homem Neste vale de ossos secos E o profeta abre a sua boca E diz Ossos secos Ouvi a voz do Senhor E a palavra diz Que naquele Naquele instante Irmãos Foi um ribuliço tão grande Era osso Se juntando com osso Era algo extraordinário Acontecendo Algo sobrenatural E aqueles ossos Foram juntos E a palavra diz Que cresceu Carne Músculos Pele Mas mesmo assim Ficaram sem vida Porque sem Deus Ficamos sem vida E Deus sopra o vento Do Espírito Santo Sobre aquele vale de ossos Que agora Estavam compostos Mas não tinham vida E eles ganham vida E se transformam Num grande exército Diz a palavra do Senhor Meu Jesus Que palavra abençoada Nós vamos fazer a campanha Profetiza vitória Na tua vida E nós vamos fazer Uma campanha De 21 dias Profetize vitória Para que os irmãos Creia Que Deus é poderoso Para fazer muito mais Do que o que pensamos E imaginamos A palavra de Deus Está escrita Efésios 3 20 Ele faz muito mais Do que o que pensamos Ou imaginamos Aleluia Glórias Ao nome de Jesus Ao nome de Jesus Cristo Diz Jesus Maravilhas Maravilhas É o que Deus faz Irmãos Irmãos Não podemos Não podemos duvidar Porque nós precisamos Disso Nós temos a necessidade De crermos No poder Desse Deus Maravilhoso Que pode todas as coisas E hoje Você precisa Receber essa palavra No seu coração Não deixar Não deixar que a tristeza Tome lugar Da fé Não Não permita Que a tristeza Na sua alma Apague a fé Que você tem Deus Olhe para a sua vida E veja Quantas coisas Deus já fez Quantos livramentos Ele já lhe deu Quantas bênçãos Ele já derramou Sobre a sua vida Quantas vezes Ele manteve seguro Em momentos difíceis Aleluia Nós passamos Por dois anos De pandemia Estamos entrando No terceiro ano De pandemia E o Senhor Nos sustentou E o Senhor Nos deu livramento O Senhor Cuidou de mim De você Das nossas famílias Preservou As nossas vidas Para que hoje Estivéssemos aqui Falando do seu poder Da sua glória Das maravilhas Que só ele faz Nós precisamos Ter essa certeza Dos cuidados De Deus Das maravilhas De Deus Em nossas vidas Minha irmã Meu irmão Não despreze isso Não despreze O que o Senhor Já fez O Senhor Quer que a gente Lembre de tudo Que ele fez E essa certeza Do que ele já fez Vai encher O nosso coração De alegria Dizendo ele fez Faz e fará E continuará fazendo Sim ele Continuará fazendo Enchendo nossas vidas De paz De alegria De felicidades Porque ele é Deus Aleluia Ele é Deus poderoso Ele é Deus que tudo pode Ele é Deus que faz milagres E maravilhas E nós estamos aqui Para orar junto com você Para profetizar Para profetizar Bênçãos Vitórias Curas na sua vida Aleluia Glória a Deus Não esqueça Meu amado irmão Minha querida irmã Que o nosso Deus É Deus grande É Deus poderoso Que o nosso Deus É Deus que tudo pode Chegou a hora Da nossa oração Chegou a hora De fazermos um clamor A Deus E agradecer a ele Por tudo que ele tem feito Vamos orar juntos agora Vamos orar Dizendo Santo 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 É o Senhor Os céus e a terra Proclamam a sua glória Oh aleluia Paisinho querido Deus amado Debaixo da tua Santa proteção Debaixo da cobertura Do teu manto Maravilhoso E poderoso É que nós estamos Guardados Pai Pedindo Deus A tua proteção Sobre a vida Das famílias Que nos acompanham Sobre a vida Dos teus filhos E filhos Que são pão da vida De perto Ou a distância Até mesmo os teus Filhos e filhas Que pertencem A outras congregações Pai Mas são pão da vida A distância Amem esse ministério Sabem que esse ministério É o ministério Do teu coração Pai Nós estamos aqui Para pedir recompensas Deus Para pedir bênçãos Para pedir Deus Que o Senhor faça Na vida Dos teus filhos E filhas Coisas grandiosas Pai Colocamos diante Dos teus olhos Os enfermos Os doentes Os cansados Os oprimidos Os depressivos Aqueles que já não encontram Mais razão Para sorrir E ser feliz Nós colocamos agora Diante dos teus olhos Para serem libertos Curados Abençoados Colocamos diante de ti Deus O pai de família A mãe de família Que já não está vendo Saída Deus Para os problemas Da família Estão preocupados Pai querido Com muitas coisas Acontecendo ao mesmo tempo Mas nós estamos aqui Para pedir Meu Deus Que o Senhor Estenda a sua mão poderosa E abençoe a família Deus Abençoa Paisinho A família Estende Deus A tua mão santa Enche teus filhos E filhas De paz De saúde De felicidade Porque tu és Deus grande Senhor Tu és Deus grande Tu és O Deus Que tudo pode Pai Tu és O Deus Da família Tu és O Deus Que coloca O pão Na mesa Da família Que coloca O alimento Na boca Da criança Tu és O Deus Sustentador Oh Paisinho Visita agora Tem famílias Tristes Porque tem Entes Queridos Doentes Criancinhas Doentes Visita agora Com cura Senhor Com libertação Visita agora Com teu amor Com a tua misericórdia O pai de família Que está aflito Devido as condições Financeiras Devido as lutas Que está enfrentando Senhor Quantos pais De famílias Desempregados Quantos comerciantes Empresários Preocupados Com suas vidas E eu estou pedindo Vitória Para eles Deus Estou pedindo Paisinho Que o Senhor Possa abençoá-los Com vitória Pai Vitória Em todas As áreas Oh Deus No comércio Na vida amorosa Na vida sentimental Senhor Tu és Deus Grande Pai Abençoa Paisinho Querido A esposa Pai Que desiludida Está sofrendo Senhor Vendo o seu casamento Se esface lá Mas tu és o Deus Que reconstrói Coloca pedra Por pedra Deus E reconstrói Tudo novamente De Deus Restitui A felicidade Deste casal Desta família Dos filhos Das crianças Dessa família Pai Nós oramos Deus E pedimos A tua providência Pedimos Pai querido Que teus filhos E filhas Sejam abençoados Pelo teu amor Pela tua Tão grande misericórdia Que o Senhor Possa falar Os corações Que o Senhor Possa se revelar Senhor Encher de alegria Teus filhos E filhas Oh Paizinho Não desampare As criancinhas Enche elas De alegria Na alma No coração Pai Une seus pais Em amor Senhor Com alegria Para que sejam Felizes Meu Deus É o que eu te peço Paizinho E te agradeço Meu Pai No santo E poderoso Nome de Jesus Cristo Em nome Do teu filho Amado Jesus É que eu peço E agradeço Amém Meu Pai Glórias Ao teu santo Nome Amém Queridos e amados Hoje é dia De Santa Ceia Culto de Santa Ceia A partir das Dezoito e trinta Com transmissão Pelo canal Prepare na sua casa O pão e o vinho Para você Cear conosco Com a sua família Vamos cear juntos Hoje é dia De Santa Ceia Do Senhor Jesus Tá bom Eu agradeço Em nome De Jesus A todos vocês Fiquem na paz Do Senhor Jesus Deus abençoe A vida de todos É tempo de amar Espírito Santo